Olá assombrados eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje e aí tudo bem eu espero que esteja tudo bem já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha nossa loja virtual a loja assombrada.com.br onde você encontra diversos produtos dentre eles o nosso livro assombrado a história do canal e também do casal olha aqui pegar aqui o livro para vocês olha que livro top top lindo lindo feito com muito cuidado muito carinho aqui para vocês com conteúdo bem legal certo frete grátis para todo o brasil e tem também assinatura da nossa caixa assombrada caixa dia de de los muertos ok o tema da caixa de novembro é dia de los muertos então se você já fez a sua assinatura lá em outubro já vai receber a sua caixa halloween do mês de outubro em novembro vai receber a sua dia de los muertos e por aí vai a menos que cancele a assinatura mas se você ainda não assinou não pode assinar no mês de outubro pode assinar a partir do mês de novembro você já pode receber a sua caixa de de los muertos ou adquirir de forma avulsa também é possível entra lá na loja assombrada ponto com ponto br dá uma fuçadinha que você vai vai achar ea caixa assombrado ok vamos então ao relato de hoje que é este daqui contato com o além vamos ver do que se trata olá ano assombrados esse relato é totalmente verídico e aconteceu comigo em 2008 os nomes estarão alterados bom pode soar estranho mas sempre senti uma atração por cemitérios quando criança dos 8 a 11 anos todas as terças-feiras dia de folga do meu pai naquela época nós vemos visitar o túmulo da minha avó eu passeava por ali vendo as tumbas as estátuas as fotos os nomes e achava aquele ambiente estranhamente agradável meu pai parou de me levar pois mudou de trabalho e aí não tínhamos mais tempo livre para as visitas nessa época eu estava no ensino fundamental e a atração ao local era tão forte que passei a ir sozinha no horário das aulas já que era assim relativamente próximo sim gente eu matava a aula para passar amanhã lá no cemitério pelo menos uma vez por semana revezava acho que é isso revezava o dia da semana para não parecer uma rotina e para não me prejudicar nas disciplinas da escola em poucos meses já conhecia cada cantinho daquele cemitério porém um lugar em especial me chamava mais atenção era tumba da geoconda o nome está alterado tá e não era um nome comum também desses que vemos e ouvimos por aí todos os dias não tinha nada demais ali nenhuma estátua de bronze nenhuma estrutura era imponente nada apenas um velho jazigo de mármore branco em forma de capela já bem castigado pelo tempo e o aparente abandono dos familiares da geoconda tinha também a foto da geoconda uma belíssima jovem de uns 30 e poucos anos falecida em 1800 e pouco eu não me lembro mais assim exatamente a data chegava como uma visita educada eu me eu saudava geoconda com um bom dia eu pedi a licença e logo me deitava em sua tumba eu tirava agradáveis cochilos amanhã toda ali a gente do céu às vezes eu até perdi o horário em que deveria sair da aula sabe para ir para casa bom o tempo foi passando eu não deixava esse hábito eu ia cada vez mais alguns anos mais velha agora com 14 anos passei a ir no final da tarde após o colégio porém um desses dias numa ronda habitual que fazia antes de fechar eu fui surpreendida por um dos guardas noturnos eu fui surpreendida dizendo que eu precisava me retirar pois eles iriam fechar o portão e não poderia ter ninguém ali dentro eu me levantei em silêncio e saí sem dar nenhuma explicação achei melhor que ele pensasse que a geoconda fosse um ente querido meu falecido nas próximas vezes eu me escondi bem para que não me visse para que não me vissem ao fechar o portão quando eu quisesse sair eu poderia pular o muro e assim eu fiz algumas vezes o que acabou me dando a liberdade de entrar e sair dali quando quisesse pronto ali tinha se tornado meu quintal sair aos finais de semana para ver os amigos coisas de adolescentes mas ao invés de ir para casa de madrugada já cansada eu entrava pelo muro e dormia no cemitério de manhã eu voltava para casa eu tinha uma vida normal e à noite lá estava eu novamente nossa né para o meu azar alguns vizinhos do cemitério creio eu devem ter me visto vagando por lá em direção ao túmulo da geoconda boatos começaram a circular na região de que aparecia o espírito de uma moça que vagava de madrugada pelo cemitério lenda essa que me convinha alimentar pois assim ninguém incomodava aquela moça fantasma que no caso era eu mesmo que andava no cemitério de madrugada porém essa história chegou nos ouvidos de alguns amigos meus que como típicos adolescentes queriam desbravar o lugar e procurar a moça fantasma eu tive que contar que era eu na esperança de que essa caça fantasma e não virasse uma diversão de adolescentes meio incrédulos alguns quiseram ir comigo só para comprovar que era mesmo eu e em troca de não espalharem a história assim fizemos e até que foi bem agradável ter amigos por lá eles achavam estranho e ao mesmo tempo divertido em pouco tempo se tornou um hábito deles também levávamos bebidas cigarros baralho e até violão o cemitério era bem grande então ficando em locais estratégicos não podíamos ser vistos pela ronda noturna a qual também já conhecia os padrões de horários próximo ao horário da ronda então ficávamos em silêncio e sem o violão infelizmente cada pessoa tem outra pessoa de confiança dessa forma amigos de amigos começaram a ir junto depois contava para outro que contava para outro que confiava em outro e assim o nosso grupinho foi crescendo cada dia alguém diferente queria aí você já devem estar se perguntando né o que tem de sobrenatural nisso pois é um dia marquei de me encontrar lá com um amigo que vou chamar aqui de liu e duas amigas a tatá e a vicky que queriam ir mas tinham medo se não tivesse homem junto marcamos então as dez e meia da noite quando acabaria a aula lá dentro marcamos lá dentro minha aula acabou mais cedo pois faltou um professor então avisei que os esperaria lá e fui marcamos próximo ao muro onde eu tinha marcado ali com um desenho lugar mais fácil para pular pois dava em cima de uma tumba de concreto reduzindo assim a altura do pulo e facilitando a entrada como entrei cerca de duas horas antes do combinado fui em direção à tumba da joconda e me deitei como sempre fazia quando estava sozinha depois de pouco mais de meia garrafa de vinho eu cochilei acordei assustado olhando que horas eram e já era dez e quarenta da noite peguei o celular para avisar que eu tinha me deslocado do local que combinamos mas já estava indo encontrá-los próximo ao muro e aí veio a mensagem seus créditos expiraram para continuar falando faça uma nova recarga naquela época eu usava o pré-pago acho que todo adolescente usava pois eram sete centavos por ligação na mesma operadora o jeito era ligar e cobrar né ou ligar a cobrar olhei o número do liu decorei para incluir o código de ligação a cobrar e digitei lá 90 90 papapá papapá ah tá ela colocou o final que é pra pra tem a ver com eu relato então aqui ó então ela ligou lá 90 90 ta 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 4868 atente-se ao final do número chamou chamou nada de atender ouvi algumas risadas e conversas ali próximo logo deduzi que fossem eles que já tinham entrado e estavam me procurando mandei um sms não tinha whatsapp naquela época já ouvi vocês mandei no sms já ouvi vocês fiquem onde estão que eu já estou indo nessa direção comecei a caminhar em direção aquelas vozes ligando novamente por causa de não terem lido sms e nada mandei outro sms me retorna sem crédito tô sem crédito ao caminhar por entre as tumbas de repente um apagão a lâmpada mais próxima a mim se apagou mas eu ignorei continuei caminhando a coisa começou a ficar estranha quando conforme eu caminhava as luzes iam se apagando deixando um rastro de escuridão atrás de mim e um vento muito forte veio do nada arrastando folhas secas num redemoinho e aí que ela escreveu risos né confesso que eu não tinha medo do sobrenatural como acredito que pode notar no meu relato não tinha medo dessas coisas mas convenhamos ana as luzes se apagando conforme eu passava por elas e o vento do nada ali aquilo me assustou sim nesse momento até as risadas já pensava que não eram deles pois elas simplesmente mudaram de direção mudei de direção também pois embora assustada eu precisava achar uma explicação lógica porque tava acontecendo e se você acha que isso pode ser assustador o que vem a seguir me intriga até os dias de hoje ao voltar o caminho passando novamente pela tumba da de oconda o telefone tocou olhei o número na tela e pensei ai finalmente o liu e eu ou e eu disse onde vocês estão eu não tô achando vocês e no telefone disseram quem está falando e eu disse tatá é você eu tô procurando vocês e no telefone disseram não é tatá quem está falando e ai eu disse ciclana você é você que me ligou e não sabe o meu nome e ai mil pensamentos me passaram em milésimos de segundo né seria a namorada do liu com ciúmes do sms ou das ligações seriam eles tentando me trolar e ai disseram no telefone só estou retornando sua ligação e eu disse mas eu não te liguei eu liguei pro meu amigo liu nem sei quem é você nem o seu nome você me falou é você fazendo graça é vicky e no telefone dizer disseram não tem nenhuma tatá nem vicky aqui e ai eu disse então quem é que tá falando e no telefone disseram joconda eu fiquei muda estarrecida pois aquele nome não era nada comum atualmente e eu não falava da tumba da joconda pra ninguém nem pros meus melhores amigos era tipo meu cantinho sagrado meu segredo e ai eu disse me desculpe então eu acho que foi um engano eu devo ter digitado errado engoli seco e desliguei fui embora dali o mais rápido que pude nessa noite eu dormi em casa ao acordar meio atordoada com o ocorrido resolvi conferir o número que eu digitei 90 90 90 68 48 eu havia trocado o final do número ah tá ela tinha antes ela tinha digitar ela tinha digitado o número dele era 486 não era 4868 e aí ela digitou 6848 entendeu eu havia trocado o final do número e sequer percebi que não aparecia o nome do liu como contato salvo enquanto eu ligava e nem quando a pessoa a joconda me retornou seria coincidência esse nome resolvi inserir créditos e ligar pro liu e ver o que houve com eles no dia anterior e o liu me disse oi ciclana eu falei tudo bem eu não encontrei vocês lá ontem o que aconteceu e ele disse nossa eu nem consegui te avisar pouco depois que você saiu da aula eu também tive que sair para levar minha mãe ao médico ela teve um pequeno acidente doméstico deslocou o pé as meninas acabaram desistindo de ir sem mim também e eu disse então nenhum de vocês foi e ele disse não você sabe né as meninas têm medo aí eu desliguei o telefone disposta a encontrar uma explicação razoável liguei no número com final trocado novamente o número da joconda e aí atenderam alô e eu disse bom dia quem fala e respondeu joconda aí eu falei eu preciso te falar uma coisa aí eu comecei a relatar tudo eu relatei aqui tudo que eu já contei aqui para vocês comecei a contar para essa mulher de forma resumida claro mas dando detalhes que naquele tempo estavam é mas dando detalhes que naquela época estavam bem frescos na minha memória sabe o nome completo da joconda a data de nascimento e a data de óbito e aí eu fui interrompida por ela aos prantos ela disse assim olha aqui eu não sei quem é você mas eu não tô gostando dessa brincadeira como você sabe o meu nome completo como você sabe essas coisas sobre mim quer me enlouquecer não me preocupa não me procure mais me deixe descansar em paz desligou o telefone na minha cara Ana eu tentei ligar outras vezes dias depois e só dava esse número de telefone não existe favor consultar a lista telefônica os telefones daquela época não tinham recursos de bloquear contato não que eu me lembre até hoje eu não tenho uma explicação para isso será que a defunta me ligou? era uma enorme coincidência alguém com o mesmo nome? mesmo sendo um nome tão incomum e antigo porque ela ficou tão alterada quando eu disse que peguei as informações numa tumba e que poderia levá-la lá para que ela visse com os próprios olhos se quisesse eu não sei gente do céu parece que eu já vi uma história parecida aqui gente então será que ela ligou? como assim deu certo de ligar? ela ligou para a mulher que na outra dimensão ela vai eu com a outra dimensão na outra dimensão ela tá viva mas nessa daqui ela tá morta e aí ela criou meio que uma conexão com essa moça porque ela não pode ter ligado pro passado porque a moça morreu 1800 não tinha telefone celular naquela época nem telefone direito não tinha então como que ela poderia atender alô alô né não é será que não seria uma descendente dessa dessa falecida sabe quando ai coloquei o nome na minha filha o nome da bisavó dela sabe e as vezes nem ela sabe que ela recebeu o nome da bisavó da tataravó e acaba que os sobrenomes batem né e só que ela ficou meio assim como assim tem data de óbito eu tô viva mas as vezes ela é uma descendente dessa dessa mulher ai ela podia por que que ela falou me deixe descansar em paz eu hein gente se alguém tiver uma história parecida manda pra gente se tiver uma explicação alguma coisa também fala aí deixa aqui nos comentários mas se for comentar que seja com respeito por favor esse foi o relato de hoje espero que tenham gostado um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato fui e e e e e e e e